No vídeo de hoje, o Vinícius Diniz fala sobre as dificuldades de jogar futebol nas séries C e D. Ele conta como é lidar com a pressão, a falta de estrutura e os desafios que muitos jogadores enfrentam para conseguir se destacar e subir de divisão. Se você quer entender como é a realidade do futebol nas divisões inferiores, esse vídeo é pra você. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bora pra resenha e conhecer mais sobre essa caminhada. Chamada o eixo ali do Rio. Tem muito torcedor do Botafogo. É muito próximo ali. É a zona da marca. E o Fábio teve uma sacada, eu não estava ainda na pressão de trazer, pra dar visibilidade. Então é que logo depois a gente traz o Ricardo Oliveira, aí eu já estava. O Patrick também foi ele. O Sassá e o Patrick. O Ricardo foi uma grata surpresa, um cara incrível, que realmente ajudou muito no bastidor. Nós fomos campeões do interior com ele. Muito sério. O Patrick também, um cara incrível de grupo. O Sassá vinha num momento muito difícil. A gente ajudou a recuperá-lo. Hoje está bem. Fez gol ontem. É, fez gol de bicicleta. Eu sempre converso com ele. Então assim, a gente tem essa característica lá, porque é um clube acolhedor. As pessoas se sentem bem lá. Chegam e sentem bem. Eu mesmo senti bem, fui acolhido pela cidade. Mesmo não morando lá, sendo um forasteiro, entre aspas. Imagina quem chega para jogar. Então quando o clima é bom, a confiança é boa, a confiança aumenta. A camisa é pesada. Eu acho que ninguém consegue explicar isso na vida. Todo mundo fala essa frase. A camisa é pesada. Mas ninguém consegue dizer por quê. Isso nasce. Então não tem jeito. É o jogador craque. Ele não vai ter jeito de ser forjado. Ele nasce. Então camisa é camisa. Um sim, a bola bate na trave e entra. Outro sim, bate na trave e vai para fora. Então isso é camisa. E o Atlético tem essa camisa pesada. Então esse foi um ponto que eu acho que foi uma grande virada de chave, o Louco Abreu, de disponencial, de visibilidade. A SAF veio também para chegar em duas semifinais em seguida. Um acesso direto da Série D, que é dificílimo o motor da Série D. Ficílimo. É. Série D é um negócio surreal, cara. O que a gente passou na Série D é um negócio, eu falo que é um amador, a cara de um campeonato amador profissionalizado de uma CBS. Assim, você vê cada campo, você vê cada... É, uma coisa... Mas passamos, com as duras penas, e agora estamos aí na Série C com bom potencial. Eu te dou um testemunho. Semana passada, passada vocês jogaram contra o Náutico. Foi empate, né? 2x2. Foi na última rodada. 2x2. Eu tenho um amigo, grande amigo, grande amigo, que é torcedor do Náutico. Morava no Recife, trabalhava no Recife, hoje eu trabalho no Rio de Janeiro. Ele pegou e mandou uma mensagem... Galera, já deixa aquele comentário maroto aqui embaixo. Quero saber a sua opinião de vocês. E ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tem muito conteúdo top vindo aí, fica ligado. Me explica o que é o Atletique e como eles conseguiram isso. Porque aqui existe uma curiosidade, eu imagino que para eles existe essa curiosidade, porque o Náutico vem passando por algumas dificuldades e o Santa Cruz nem se fala. E eu acho que a ideia é assim, por que isso não acontece aqui? O que deu certo lá? Porque o Atletique está uma crescente. Não é crescente. Tem algum segredo? Ou o que tem que ser feito? Eu acho que o Atlético tem uma gestão por proximidade. Então lá a gente faz uma gestão muito próxima, de elenco, de estrutura. Então é muito enxuto. Então isso ajuda. A cidade abraça. O clube abraçou, mesmo sócio minoritário. Então você não tem briga política, você não tem estresse. Você tem uma pessoa vivendo o clube no dia a dia, que gosta muito do clube, é um apaixonado e faz o trabalho com a maestria, que é o Fábio. Então eu acho que é um diretor de futebol que saca de futebol. Ele não está de cara de paraquedas. Está lá desde 2016, faz muita diferença. Continuidade no futebol, para mim, faz muita diferença. Se você falar, eu troquei meu elenco todo, vou começar do zero. Meus sentimentos. Vai ter problema. Vai ser difícil. Não vai ser difícil. Então pode pegar, o Palmeiras está batendo todos os anos o campeonato, porque ele tem continuidade. A espinha não muda. E o Atlético tem uma espinha. Querendo ou não, se você pegar agora o elenco, que jogou em 2022, 2023, você tem pelo menos seis atletas lá. Isso faz muita diferença. Então quando você vai pegar um time, você sente na hora. O time que foi montado e a gente entra jogando, é outra história. Então o time quando muda muito, a gente sabe, cara, vão ter dificuldade de jogar com a gente por causa do conjunto. E o conjunto não é só tocar de lado e enxerga o cara que está ali, não. O conjunto é o vestiário, o conjunto é a concentração, o conjunto é a viagem. Porque é ser humano, pô. Você tem que entender que você pegar que 70% do gasto de um time de futebol, 75% é folha. Então é gente. Não é máquina. Não gasto com pneu de carro, gasto com gente. E gente tem que ser gerido. Gente tem que ter proximidade. Gente tem que sentir que o tono está bom, você tem que ir lá e dar um abraço. Ou cobrar. Então, eu acho que também escolha de comandantes técnicos que conversem com o modelo do time. O time não sabe jogar, por exemplo, de três zagueiros. Nunca vai saber jogar. Não está no DNA. Se colocar vai dar errado. Simples assim. Então precisa jogar o quê? É o clássico mesmo. Joga para frente, os dois pontos rápidos. Na hora de contratar, o Fábio já sabe, se eu não tiver dois pontos, esse time não anda. São situações que... Às vezes você troca o diretor de futebol, não é o caso do Náutico, não sei. Ele troca o DNA do negócio, não vai. Você pega o Atlético e tem um jeito de jogar. O Cruzeiro, tem um jeito mais copeiro de jogar. Não dá para você mudar as identidades. E às vezes as pessoas querem mudar. Ah, porque eu quero mudar porque não deu certo. Não deu certo porque eu não tinha que dar. Não é porque tem que mudar tudo. Essa é a nossa visão. E isso tem dado certo. Continuidade. Constância. Então a gente perdeu um jogo para o Uberlândia, lá, que não poderia ter perdido. Era a nossa semifinal. Mas priorizamos a Copa do Brasil. É uma escolha. Mas não pode estar tudo errado quando você não está na nossa semifinal. E aí pode ter cometido um eixo, está tudo errado, troca tudo, investe tudo. Não. Às vezes o imediatismo de uma pressão extorcida faz muita gente tomar decisão. Nós não temos isso. Tem uma sinergia e um controle muito grande disso. Quer torcer, vamos para a arquibancada. Mas tem pressão lá? Tem pressão. Tem, imagina que sim. Mas lá não tem. Nós somos do interior também. Mas não tem a pressão da rivalidade. A gente até queria que você tivesse comprado o nosso chuteiro. É, se quiser investir lá no Guarani, é uma boa camisa. É uma ótima camisa. É uma ótima camisa. A pressão, na verdade, que eu digo às vezes, é, por exemplo, Náutico Esporte. Porque eu ando lá no Nordeste para não falar daqui. Tem uma pressão ali. Santa Cruz ainda. Então você tem uma pressão de comparativo. No São André, eu não tenho. Teoricamente, o clube, todo mundo torce. Até os outros. Vou até falar uma polêmica. Eu imagino que até os outros times menores da cidade, que não são... Torcem para o time deles, mas também torcem para o Atlético. É uma marca. E o entorno todo. Então eu tenho uma concorrência. Eu tenho concorrência com o Atlético Cruzeiro. Porque o cara torce para mim, para o time nosso e torce para o Atlético Cruzeiro. E aí, gostou de saber mais sobre os desafios de jogar nas séries C e D com o Vinícius Diniz? Espero que tenha curtido e entendido um pouco mais sobre a realidade do futebol nas divisões inferiores. Muito obrigado por assistir até o final. Não esquece de deixar seu comentário sobre o que achou e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu demais e até a próxima. E aí Obrigado.